Saca só que janela mais bonitinha, né? Materiais aplicados, vidro, material da estrutura dela Como é que a gente chegou até aqui? Rapaz, você vai ter que ver essa aula Então, seguinte, segura aí que logo após a nossa vinhetinha A gente já vai começar Juzinho, vamos cantar nossa música? Vamos cantar Vamos lá, começar Quando você abre aí a sua janela Ela geralmente vem assim, toda preta ou uniforme nesse revestimento E se você for aplicar uma textura nela, um material, uma cor Ela vai pegar em todo objeto de maneira simultânea E aí você fica, poxa, que branco Eu queria botar, por exemplo, vidro aí na estrutura Eu queria botar uma outra cor na estrutura externa dela E como é que eu faço isso? E como é que eu resolvo esse pepino? Seguinte, vamos nessa Primeira coisa, a gente não vai utilizar esse material padrão Esse material standard que está aí no 3D Max Você vai dar um clique no material standard E vem aqui na opção de Mood Sub Object Dá um clique nela e dá um OK Pronto Ele pergunta se você quer descartar seu material Pode mandar descartar o material antigo, não tem problema E aí o que vai acontecer para você? Ele vai mostrar isso aqui no seu menu Vários slots para você poder compor o material Seguinte, para a gente poder começar Clica na opção de Set Number E como a gente quer apenas dois materiais na nossa janela Não é uma janela carnavalística Você tem dois materiais mesmo Dá um clique em OK e pronto Agora você tem dois slots de materiais O slot número 1 e o slot número 2 Observem que ambos estão vazios Ambos têm aqui a opção None Então vamos aplicar o material Primeiro, ou você clica em None E vai configurar aqui, sei lá, o seu tipo de material Ou você pode fazer uma dica, um detalhe, um macete Que é puxar Pega aqui a cor Paredes E coloca aqui dentro Ele vai perguntar se você quer copiar E ele já aplica Observe aí como é que ficou bonitinho Amarelinho com preto Então a gente pegou um material que já está pronto Lá no campo dos slots Inseriu dentro desse nosso novo material Mood Sub Object Beleza? Porém, se a gente quiser criar A gente não tem um material de vidro Como é que a gente cria ele? Tem ele pronto? Onde é que ele fica? Se liga Se liga Vem aqui dentro da opção de None Você dá um clique E vem aqui para materiais Do tipo Arquitetura Arquitetural Dá um duplo clique E aqui você está dentro dos materiais de arquitetura Eu vou escolher um template já pré-definido Então eu vou dar um clique E vou escolher a opção de Glass Clear Ou Translucente É Clear Pronto Escolhi a opção de Glass De vidro Agora eu vou dar um clique em Go to Parent Para eu poder voltar aqui para o meu material Mood Sub Object A gente pode até trocar o nome dele A gente pode botar aqui janela Por exemplo Beleza? E a gente já fez, né? Então a gente criou o nosso material janela Agora a gente vai partir para a questão da aplicação Quando eu pegar o meu material e jogar aqui Não vai acontecer nada Você vai ter que configurar agora o seu elemento Observe que a gente está trabalhando com um material Que diferente do slot padrão Esse meu slot aqui Eu consigo ter mais No caso eu tenho dois materiais dentro dele O material da cor amarela E o material do vidro Eu posso até botar aqui o nome para facilitar o vidro Beleza? Então observem que quando a gente for aplicar Dentro da minha janela Eu vou precisar estar distinguindo O que é que vai ser vidro E o que é que vai ser amarelo Beleza? Então como é que a gente vai distinguir esse material? Clica na sua janela Vem aqui na opção de Modify Escolha a opção de Edit Poly Vamos transformar no polígono editável Você já está se ligando que tudo aqui no 3D Max tem a ver com isso Em seguida sobe essa barra de rolagem E vem aqui na opção de Seleção Escolha a opção de Elemento A gente tem várias formas de seleção A primeira que a gente vai estudar é o elemento Então dá um clique nela E seleciona aqui toda a sua estrutura Eu estou clicando com o botão esquerdo E abrindo a caixa de seleção Pronto Já foi tudo aí selecionado Beleza? Observe como ela trabalha essa ferramenta Ou você clica Ou você abre a caixa de seleção E agora a gente vai aplicar o nosso material Como ou você clica e arrasta Ou clica na opção Assign Material to Selection Dá um clique Clica fora E ainda não aconteceu nada E aí você fica Poxa Diego A gente já criou Já está chamando ele em Termopoli E mesmo assim eu não consigo aplicar O que é que está acontecendo? Se liga Vem comigo Com a opção de Elemento selecionada Baixa aqui o seu menuzinho Pum, pu, 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 pu Clica no vidro Observa qual é o Set ID dele Qual é o identificador desse vidro Número 3 Eu tenho o material aqui número 3? Não Por isso que ele não está identificando o material Que a gente acabou de construir Por isso Vamos resolver esse pepino Porém Vou mostrar para você na nossa próxima aula Nosso próximo vídeo Como é que a gente ajusta e sincroniza O material ID Ainda do seu elemento Com o número do seu material No editor de materiais Você já sabe Próxima aula A gente continua essa bronca Vai ser show e bola Então vem comigo Valeu galera Já viu e foi. Já viu e foi. Já viu e foi.